Alice in Borderland é um dos fenômenos da Netflix de 2022 e, na minha opinião, a melhor série deste ano. Ela adapta um mangá de mesmo nome, Alice in Borderland, que também recebeu uma adaptação em anime. Ou seja, existe um certo sucesso dessa série no Japão, o que não surpreende no fato da série também ter feito muito sucesso lá e também no mundo todo, visto que o enredo e a história é muito boa. E ela é justamente de um gênero que eu adoro, que é o gênero Battle Royale, assim como As The God's Wish, Round 6, uma das séries mais famosas que a Netflix já produziu, e também do saudosíssimo mangá Guns. E hoje nós vamos falar especificamente das principais influências e semelhanças que Guns tem com Alice in Borderland. É claro que na série houveram muitas referências e inspirações nessa que talvez seja a série Battle Royale em mangá mais famosa. Acho que talvez o mangá de... talvez não, acho que com certeza dá pra gente dizer que o mangá de sobrevivência mais famoso que tem é Guns, e também o melhor, na minha opinião. Alice in Borderland conta a história de Aris, o que vai parar nesse mundo distópico, que é onde tem que jogar vários jogos sádicos, e que geralmente envolve mexer com os sentimentos e as vidas humanas. Alice in Borderland foi adaptada em duas temporadas, e a segunda temporada adapta o fim do mangá, porém ela termina com um final entre aspas em aberto, que poderia possibilitar uma terceira temporada. Mas se essa terceira temporada virá ou não, isso fica pra um vídeo futuro, pois as informações ainda não são tão claras. Mas sem mais delongas, vamos para essas semelhanças. Bom, a primeira semelhança é na questão da premissa. É a questão de ser um jogo de sobrevivência, onde as pessoas têm que ir pra lá após morrerem. Em Guns, toda vez que você sofre uma morte trágica, você é levado diretamente para a sala Guns, seja um atropelamento, um assassinato, ou algum outro tipo de ataque, até mesmo tentativas de tirar a própria vida, te levariam para a sala de Guns. Em Alice in Borderland, não é diferente. Todos os personagens que estão lá morreram de alguma forma, e, em especial, na grande catástrofe da queda de meteoros. Alguns deles morreram em outras ocasiões e foram para aquele mundo antes, e outros chegaram depois. Mas, em sua maioria, são pessoas que estavam na estação de Shibuya na hora que os meteoros caíram. Então, a primeira semelhança é essa premissa de um jogo de sobrevivência que você entra após a morte. A segunda semelhança é a questão de como funcionam os jogos. Em Guns, a bola Guns, que é apelidada apenas de Guns pelos jogadores, ela determina um tempo específico e ela dá um objetivo com regras, onde os personagens têm que caçar alienígenas dentro daquela missão, matá-los, coletar pontos, e durante aquele espaço de tempo, caso eles não consigam concluir, eles vão falhar a missão. Em Alice in Borderland, é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Em vez de ter a bola Guns, eles têm um grande sistema de monitores e celulares que vão avisando os protagonistas e personagens secundários sobre os jogos, passando regras, localidades e também dando um tempo de cumprimento. E assim como em Guns, você não conseguir cumprir o jogo, geralmente vai efetivar na sua morte. Em Alice in Borderland, não existe nem exceção. Todo jogo que você perder, você vai terminar morrendo, sim. Você é obrigado a concluir o jogo. É no jeito como os jogos são distribuídos. Em Guns, nós temos um sistema onde uma área é determinada e a missão deve ocorrer ali. Por exemplo, o melhor arco do mangá, na minha opinião, que é o arco de Osaka. Ou seja, a área que vai estar determinada é, em totalidade, a área de Osaka. Se você sair daquela área, você vai morrer. Em Alice in Borderland, é o mesmo esquema. Eles determinam uma área, seja um bairro, uma rua, ou até em alguns jogos mais avançados, como o jogo do Rei de Espadas, simplesmente a cidade de Tóquio inteira seria o campo de batalha. Então, se você saísse da cidade de Tóquio, você seria acertado por um laser. Do mesmo jeito que Guns, um laser vermelho desce do céu e acerta o personagem que tenta sair dessa área. Isso acontece por diversas vezes, tanto por acidente, algumas pessoas que não sabem dessa regra, quanto outros que surtam, ficam lá traumatizados com jogos e tentam escapar deles. Isso leva com que eles acabem morrendo. E dá pra ver claramente que isso é uma referência a Guns, já que o jeito como o laser desce até a cor vermelha do laser é idêntica aos lasers que aparecem em Guns. Outra semelhança entre Guns e Alice in Borderland são as diversas questões filosóficas que são levantadas durante os jogos. A importância da vida humana, se realmente existe amor entre os humanos e, claro, a existência de um deus e do porquê ele permitiria jogos assim acontecerem ou criaturas como aquelas gigantes acontecerem. Em Guns, nós vemos que aparece sim deus no final do mangá. Aparecem os aliens que se denominam como deus e dizem realmente responder todas as questões dos humanos e mostram pra eles como funciona aquele universo e o quão grandes eles são comparados aos seres humanos. Em Alice in Borderland, diferente de Guns, as coisas não são respondidas tão na cara, que nem quando o alien deus responde tudo. Mas o que acontece é que depois, bem no final, tudo se explica bem rápido. Algumas pessoas podem achar um pouco ruchado, como do nada todo mundo aparece bem, mas eu particularmente achei que fez bastante sentido o final do Alice in Borderland. No Alice in Borderland, o jogo, ele na verdade trata-se de uma espécie de purgatório, é uma espécie de coma que as pessoas estão, porque todas elas sofreram acidentes e tal, ou situações de quase morte, ou literalmente morreram e foram reanimadas pelos médicos, e elas voltam à vida. Então tudo o que aconteceu ali naquele jogo, na verdade, durou ali cerca de segundos, ou até mesmo um minuto, no caso do Arisson. E aí por isso que todos eles aparecem no hospital, entre aspas, bem, né? Alguns deles estão em algum estado pior, como por exemplo o Agune, que termina em coma, ou a Aene, que vai ter que passar por uma cirurgia, porém também sobrevive. Diferente do Guns. O Guns, realmente, o jogo tá acontecendo na vida real, não é como se aquilo ali só acontecesse com os participantes. A gente vê várias pessoas que nem estão envolvidas pelo jogo, serem afetadas pelos aliens, especialmente nos arcos da Catástrofe e no arco de Osaka, que são arcos onde uma área maior tá sendo equivalente à parte do jogo, né? No arco da Catástrofe, literalmente o mundo inteiro tá sendo assolado por essa Catástrofe, né? Até as esferas Guns. E a última semelhança que eu vou dizer entre Alice in Borderland e Guns é uma semelhança mais sutil, porém eu acho que é muito legal o jeito como o Alice in Borderland parece com o Guns, no jeito como os jogos são tratados. Por exemplo, no Guns você nunca tem uma missão muito tranquila, é sempre tensão o tempo todo, é como se toda hora alguma coisa pudesse matar todos os participantes e já era. E no Alice in Borderland é a mesma coisa, você fica tenso durante todos os jogos. E outra, no Guns você tem aquele medo sempre que, por mais que o personagem seja protagonista e tal, o Hiroia Oku não tem medo de matar ninguém, né? Ele já matou o Kurono mais de uma vez, já matou o Kato, já matou a Heika, ele mata todo mundo sem medo. E o autor do Alice in Borderland, ele é do mesmo jeito. Tem uma parte do mangá e do anime e também da série, especialmente no final, onde eles estão enfrentando o Rei de Espadas, e tipo assim, parece que vai dar tudo certo, parece que todo mundo ali vai se dar bem. Do nada, simplesmente o cara consegue matar o time principal completo. Eu tô falando isso aqui porque eu tô assumindo que vocês que estão vendo esse vídeo aqui já assistiram ou leram Guns e Alice in Borderland, tá? Então, por favor, ninguém reclamando de comentário aqui, de spoiler, de não sei o quê, tá? É que no final, quando parece que vai todo mundo ganhar do Rei de Espadas, ele simplesmente fuzila três personagens uma vez só, inclusive a Anne, esfaqueia o Sagi e a Kuiná, e simplesmente dá um tiro na cabeça do Agune, como se nada tivesse acontecido. Ele só olha no meio da batalha e do nada, puf, todo mundo morto. Então assim, uma coisa que é muito parecida do Alice in Borderland com o Guns, é a falta de segurança e atenção que acontece durante toda a série. Não tem um momento que você fala assim, ah, esse jogo aí tá garantido, os caras vão passar. Inclusive, tem um jogo que ele te engana, que é o jogo onde eles jogam, que eu esqueci agora o nome do jogo, mas eles jogam com Kimuya, que é um cara que ele anda pelado lá e ele toca rock numa banda. Eles tocam um jogo que é tipo um rouba-bandeira, é uma versão de um rouba-bandeira, digamos assim, mas que rola umas batalhas e tal no meio. Simplesmente você pensa, caramba, os caras vão ganhar, pô, tá? Eles estão muito na frente de ponto. Do nada, o outro time rouba todos os pontos deles e o time do Arisu tá praticamente zerado, não tem como ganhar mais. Aí você pensa, caramba, fodeu, vai todo mundo morrer. Aí o Arisu tem uma ideia. Aí você pensa, ah, vai dar certo, não vai morrer ninguém. Quando você pensa que não, puf, um dos personagens tá lá morto. Então assim, é o tempo todo tensão, o tempo todo reviravoltas. Tem um jogo também que é o jogo do Valete de Copas, que ele é, acho que foi um dos jogos mais tensos, cara, que eles jogam numa prisão e você tem que adivinhar o... qual é o naipe da carta do seu oponente e a sua própria carta. E se você errar, você morre. Então assim, esse jogo, por mais que ele pareça assim, ah, mas dá pro cara trapacear, né? Dá pra um se ajudar ali. Realmente, no começo eles se ajudam, mas com o tempo eles começam a desconfiar que tá um mentindo pro outro e aí começa a ter uma desestabilidade ali e o parceiro do... do Chissia, que é o cara que tá jogando, que é do time principal, morre. Aí você já pensa, cara, já era o Chissia, vai morrer também. Depois tem um jogo que é com o Chissia também, que ele vai jogar, que é um jogo de equilíbrio, que é o jogo da balança, que vai enchendo ácido sulfúrico. Se o lado da balança do seu oponente ficar com mais ácido sulfúrico que o seu, o lado dele vira. Se o seu virar com... tiver com mais, o seu vira. E aí você, obviamente, morre, né? Ninguém tanca. Intancável o ácido sulfúrico. Tem muitos momentos no Alice in Body Lent que me lembraram o Gantz, porque no Gantz, quando começa, você pensa, pô, o time de protagonismo aí vai se dar bem. Os caras já começam se ferrando já na missão de Cebolinha, né? Quando aparece o pai lá de Cebolinha. Então assim, o Alice in Body Lent, ele conseguiu replicar isso muito bem, porque um problema que eu tenho com alguns Battle Royales, que graças a Deus não é o caso nem de Gantz, nem de Alice in Body Lent, é que alguns Battle Royales são meio previsíveis, digamos assim. Você vê lá o time principal, mas você sabe que eles vão terminar vivos. Só quem vai morrer mesmo é os coadjuvantes, especialmente aqueles Battle Royales que tem muita gente, que você fala, e esse monte de gente aí é pra dar volume nas mortes e no final o casalzinho principal sobreviver. Tá ligado? Já com Alice in Body Lent e o Gantz, não, cara. Você não tem esse senho. Tem um menino do time principal que o cara sobreviveu cada coisa e morre no final que não faz sentido, tá ligado? Enquanto tem outros também que, por exemplo, eu ia falar o Ikari, mas é o Niragi e também o Agune. Pô, os caras praticamente tancaram a bomba atômica, tá ligado? Toda vez que eles pareciam ter morrido, do lado os caras voltavam, tá ligado? Então assim, é uma série que ela surpreende muito. Se você não viu ainda Alice in Body Lent, meu amigo, assista. É bem curta, são só 16 episódios. Leia o mangá também. O anime eu não recomendo tanto porque o anime não adaptou tudo por algum motivo. Eu posso até fazer um vídeo explicando mais sobre o anime, mas ele não adaptou tudo, não. Ele adaptou, se não me engano, até o jogo da coisa, que é o cara vestido de cavalo que mata todo mundo. Então eu posso fazer um vídeo sobre isso também, mas o anime, infelizmente, ele não adaptou tudo como a série e tal fez. E também recomendo que vocês leiam muito o Gantz, caso você também não tenha lido, cara. Você tem que ler e tem que assistir, porque são simplesmente dois Battle Royales fenomenais. E, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência, peço que você deixe um like, se inscreva se você for novo por aqui e também compartilhe esse vídeo para estar aumentando a evidência dele dentro do YouTube, beleza? Tamo junto, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um feliz ano novo, porque esse vídeo vai estar saindo, acho que na semana do Réveillon. E é isso. Tamo junto, meus nobres.